Você que está querendo comprar um smartwatch de qualidade e você não está com um orçamento muito alto, eu vou lhe apresentar aqui, esse aqui é o Ivo 12 Pro, tá bom pessoal? Vem repleto de funções bem semelhantes ao do Apple Watch, monitoramento do sono, sanguíneo, de passos e corridas, tá? Vem com 30 facewatch, ele é a prova d'água, tá? Vem nos dois tamanhos, tamanho 40 e tamanho 44. Você que gostou desse produto, clica aí e peça o seu agora mesmo e receba de brinde uma película protetora, tá? E uma película protetora de tela.